Os 12 mortos no trágico acidente na ATO 280 próximo à Natividade retornavam de atendimento médico em Palmas. De acordo com a Prefeitura de Realmas, a van que bateu de frente com um caminhão pertence à Secretaria de Saúde do município. Entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um bebê que morreram no local da batida. Dois homens foram levados com vida para os hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas, um deles em estado grave. O acidente aconteceu nesta quarta-feira por volta das 8 horas e 40 minutos. Os corpos foram levados para o IML de Natividade, onde vão ser identificados e liberados para as famílias. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 quilômetros de Palmas. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia, um casal e uma criança estavam no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após o atendimento. Os bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade de álcool etílico que estava sendo transportado para o Hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado. O prefeito de Almas lamentou as mortes e disse que há servidores públicos da cidade entre os mortos. A prefeitura da cidade informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal de Natividade para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito informou ainda que está oferecendo todo o suporte e apoio necessário aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados. O governador Vanderlei Barbosa emitiu nota em suas redes sociais lamentando o ocorrido. Ele decretou luta oficial por três dias em todo o estado.